Próxima pergunta, com a vossa consciência. Gustavo Moraes. Doutor, devo secar o pinto depois de urinar? Detalhe, mijo sentado. Ah, é. Cara, é sempre bom secar, né? Aquele dia que pode balançar o careca, mas o último pingo sempre cai na cueca, né? Você vai ficando mais velho, né? A sua qualidade da mixão, ela muitas vezes vai diminuindo. Então é comum você ter um pouquinho de resíduo. E isso aí pode gerar mau cheiro, pode gerar proliferação bacteriana, infecções. Mas então, lavar e secar, meu amigo, isso aí faz parte dos cuidados básicos de higiene, né? Então certamente, né? Sair com ele todo molhado, pingando, não é recomendado pra ninguém, não. Cara, antes de você pegar a próxima, você tinha falado pra mim, né, doutor, do cara, porque todo mundo conhece muito o câncer de próstata. Isso acho que tá meio que batido pra todo mundo. Só que tem câncer de pênis também, né? Qual que é a causa disso? Isso é genético? Isso é higiene? Cara, é sujeira, cara. Você acredita? É uma doença, né? Que praticamente só aparece em países do terceiro mundo, né? Nos países de primeiro mundo, isso aí, digamos, é praticamente erradicado e tá relacionado a má... Exatamente, má qualidade da sua higiene e, eventualmente, infecções por HPV. São os únicos dois fatores de risco. Então, por isso que hoje em dia existem campanhas nacionais de vacinação de HPV. Isso certamente vai diminuir a incidência a níveis muito baixos, né? Pra mulher, previne o câncer de colo de útero, que é o HPV, digamos, principal causa de um câncer que é dos mais comuns. E no homem também vai diminuir, sobretudo, a incidência do câncer de pêndice. Porém, o fator mais importante, cara, é higiene, né? Então, alguns países, por exemplo, que querem diminuir transmissão de doenças e também de câncer de pêndice, você faz aquela circuncisão, faz uma cirurgia pra retirada de pele, né? Isso aí, quando você tira a pele, você acaba que tem um benefício higiênico também, diminui o acúmulo de sujeira. E isso aí, certamente, diminui a incidência desse problema. Então, cara, é básico, né? A SBU lançou ano passado uma campanha, né? Do câncer de pêndice, né? Que é Lave o Pinto. Lave o Pinto. Cara, lavar o pinto, você tá fazendo a sua prevenção, né? Já tá fazendo o máximo, digamos, o que é recomendado. E além disso, é aquela questão do cuidado, né? Então, muitas vezes, feridas que não cicatrizam, né? Às vezes a pessoa acha que é só a balanite, porque é cândida, né? Aquelas doenças que estão lá há muito tempo no pêndice, muitas vezes feridas que não cicatrizam após de anos, podem ser alguns sinais, né? De câncer de pêndice incipiente. E aí, também, o resultado e a taxa de cura depende diretamente do estágio da doença. Se você pegar uma pequena mancha, faz uma pequena retirada ali, às vezes, no próprio consultório, tá curado do câncer, cara. Então, realmente, por isso que ele é um marcador de saúde pública, porque ele é prevenível e curável, né? Se o cara chegar a um nível de ter que fazer uma amputação, porque ele negligenciou aí anos de cuidados com a saúde, sabe? Tá muito complicado mesmo. Excelente, excelente.